O tron, 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 o latão lhe dá um batel O tron, 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 tron Ele bate na terra, é forte O tron, 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 tron O dia é um dia que eu vestia Mamãe, você é mesmo genial, eu te amo Mamãe, 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 graças de hoje o meu carinho Mamãe, 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 graças de hoje o meu beijinho Quero que você seja feliz, você é tudo o que eu sempre fiz Quando hoje eu nunca te amo, você é pra mim No meu coração No meu coração está batendo No meu coração Ele bate até mais forte No meu coração Mamãe, você é mesmo genial, eu te amo